Salve progressistas, eu sou o Clayson, se você não chorar com este vídeo, se você não chorar muito com este vídeo, você é esquerdopata, sim, e não é só isso, você é esquerdopata, marxista, marxista, mas não é qualquer marxismo, é o marxismo satânico, porque nós temos uma teoria que é extremamente científica, diga-se de passagem, sobre o marxismo satânico, porque Marx adorava Satanás, então se prepare, porque se você não chorar com este vídeo, você vai arder no inferno marxista, estou avisando para você, porque a gente tem uma vez, a cada 10 dias, 2, 3 vezes por mês, os vídeos de entretenimento, e as pessoas falam, ah, mas é só entretenimento, não, é informação também, quando a gente coloca aqui o pessoal fazendo patriotagem, a gente está levando informação, porque, primeiro porque esse material não chega para todo mundo, a gente faz uma pesquisa muito séria para a gente trazer esse material para você, segundo, porque a gente precisa saber o que está acontecendo, porque vocês ficam acessando só canais esquerdopatas neste YouTube, então, é a nossa obrigação levar para você o conteúdo da patriotagem, e esse é o objetivo desse vídeo de hoje, e vocês adoram vídeos assim, porque esses são os vídeos que vocês fazem questão de ficar distribuindo aí nos WhatsApp da vida, nos Facebook, vocês fazem questão, vídeo que a gente traz 700 informações, vocês dizem, ah, legalzinho, belezinha, dá um joinha e tal, mas esses aqui é sucesso de audiência, porque vocês espalham para todo mundo, vocês querem dar risada com todo mundo, mas nesse caso tem que chorar, é feito para chorar, tá certo? Então, dê o like no vídeo já, não vai esquecer aí, dê o like, se inscreva no canal, também não vai esquecer da inscrição, nós estamos aqui na nossa meta do meio milhão, é, a gente pensa alto, é meio milhão, é o que a gente está pensando agora, então, se inscreva no canal. Eu vou trazer esse patriota aqui, porque ele fez um vídeo muito comovente, falando a respeito do Bolsonaro, e o que ocorre? Algumas pessoas acharam que tinha um teor meio sensual, um teor meio estranho, porque parece alguém que está falando de uma mulher que meteu o pé na bunda, no bumbum, né, parece alguma coisa assim, eu não vou tirar conclusões a respeito disso, mas eu quero reagir junto com você, eu quero que você reaja junto comigo, tá certo? Vamos ao vídeo, sem mais delongas, vamos acompanhar esse vídeo espetacular, diga-se de passagem. 21 dias sem você, sem te ver no cercadinho. Ah, ué, já começou desse jeito, olha a carinha dele. Sem te ver no cercadinho. Ah, isso aqui é genial. Se você falar que você não gosta disso, o seu coração está partido. 21 dias sem ver você no cercadinho. Genial, genial, genial. 21 dias vendo uma quadrilha se apossarem do meu país. Opa. E que sinta uma saudade que dói no meu coração, dilacerado e em pedaços. Caramba. Bateu forte. Bateu forte a capoeira. O coração está dilacerado. Você vê que eu não posso pesar o clima, porque o clima já é um clima pesado. Tem um pianinho, tem um esqueminha, mas vamos ver o coração dilacerado do patriota. 21 dias sem nenhuma esperança de ter você de volta. Não, mas tem a esperança, daqui a quatro anos, se ele não estiver preso, se ele não estiver com os direitos políticos, né, caçados, daqui a quatro anos. Você pode ter ela de volta, amigo Bolsominion. Então, agora, nesses 21 dias não tem como. Né? Nesses próximos quatro, não tem como. Aí é querer demais. Quantas saudades, meu presidente. Acho que muitos que estão me vendo sentem essa mesma sensação. Não, não, eu não sinto saudade, não. Não, não. Saudade, não. Por favor. Eu acho que foi tarde e eu não tô sentindo isso aí, não. Não, não. Eu quero perguntar pra... Escreva aqui no comentário se você sente saudade de Bolsonaro. Eu quero ver o seu comentário. Você sente saudade de Bolsonaro? Eu chego a perder o fôlego. Não, outras pessoas chegaram a perder o fôlego, mas não foi por saudade do Bolsonaro. Foi porque o Bolsonaro não deu assistência pra essas pessoas e acabaram perdendo o fôlego. Muitas delas, como a gente sabe, são 700 mil nessa pandemia. Aí não tem nada de engraçado, não. Aliás, ele imitou essas pessoas que estavam perdendo o fôlego. Viu, Bolsominion? Não foi por saudade dele, não. Foi por inação dele, por ter uma atitude genocida. Mas vamos lá. Eu nunca imaginei ter esse sentimento por alguém que nunca vi pessoalmente. Não sou fanático. Simplesmente ele me toca o coração. Ah, não. Não é fanático. Não é fanático, tá? Quero deixar claro. Ele não é fanático. Talvez pela sua simplicidade e por nos dar de volta Simplicidade com 73 milhões de gastos com cartão corporativo. É uma simplicidade da boca pra fora, né? Porque na prática mesmo é uma vida de pessoa nada simples. Quando te vejo arrastando centenas de pessoas ao seu encontro em qualquer lugar, em qualquer parte do planeta. Não. Qualquer parte do planeta. Se o Bolsonaro for agora na China, ele não vai arrastar pessoas ali. Talvez, se ele for, sei lá, em algum país da Europa, acontece dele arrastar milhões de pessoas. Mas aí é pra protestar, como fizeram com ele lá na Itália. Né? É pra falar, não, aqui nós não queremos você aqui, não. Entendeu? É. Aconteceu isso. Me dá uma sensação ainda pior e fico mais triste ainda e me pergunto o porquê nossa nação nunca dá certo. Nós, a maioria, escolhemos você pra comandar nossa nação, mas os donos do mecanismo não permitem. Eles detêm o poder do país. Peraí, 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 peraí. Como assim nós, a maioria? A maioria dos brasileiros escolheu Lula. Não escolheu Bolsonaro. Escolheu Lula. Aí vem com esse negócio de mecanismo, essas teorias de conspiração. Aí não dá, amigo Bolsominion. Aí não dá. Nós, a maioria da população, nós escolhemos Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Não tem esse negócio do mecanismo. Aliás, o autor dessa série Mecanismo ele já ficou bem arrependido. Ele já colocou a declaração. Ele falou, não, não é bem assim. 20 dias que não tenho mais aquele amor pela pátria sem ver nossas bandeiras tremulando ao som do hino nacional. Mas, rapaz, você pode ter amor pela pátria, rapaz. Só porque não é mais Bolsonaro presidente. Outra coisa, ele fica falando 21 dias, 20 dias. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Bolsonaro perdeu a eleição final de outubro. Então já não é mais só esse tempo, não. E outra coisa, ele vazou do país antes de terminar o mandato. E depois que ele perdeu a eleição, ele nem sequer foi lá. Ele foi duas, três vezes lá no local dele de trabalho. Ficou em casa. Então não tem essa não, meu amigo. Não é 21 dias, não. Já vai fazer três meses. Deixa o TV pra não ver nada a respeito desse governo que lhe tirou do seu poste de uma maneira irregular. Ah, é irregular agora. Agora é irregular. Vocês falam que o Lula ganhou de forma irregular. Nunca provam nada. Mas fica nessas coisinhas aqui. Não, é brincadeira. A gente tem que aguentar um troço desse. Mas eu vou ouvir as tuas patriotagens aqui por conta de saber que tem pessoas que dão risada com isso. É entretenimento que o senhor está promovendo ao meu público. Todos nós sabemos disso. 21 dias sem você, Bolsonaro. 21 dias que não tenho mais orgulho de ser brasileiro. Tenho vergonha quando vejo uma ministra falando pro mundo. Ah, meu Deus. Ele está chorando já. Não é brincadeira. Ele está dando uma chorada aqui. Ele está achando. É por isso que eu estou falando pra você. Você tem que chorar. Você precisa chorar. ... do país passa fome. 21 dias sem nosso ministro Paulo Guedes. Um vivendo um imbecil no comando do Ministério da Economia. 21 dias de tristeza, vergonha, raiva, muita raiva. 21 dias sem poder fazer nada. Não, sem poder fazer nada. O que você queria fazer, cara? O que você queria fazer? O outro ganhou a eleição. Você quer fazer o quê? Eu me sinto impotente. Não, impotente... Quem... Quem é impotente? Nós já sabemos. É, ó... A gente... Impotente... A gente tem aí um grupo aí que comprou Viagra loucamente. Nós temos Viagra aí... Comprado loucamente. Então não vem com essa, não. Vai estar chorando. A gente tem que ter empatia. Porque se fizeram alguma coisa, podemos ser presos e como terroristas. Se isso... 21 dias que descobri pela primeira vez na história do país que nós temos terroristas, assim como o Estado Islâmico. Isso, temos mesmo. Porque o Estado Islâmico fez a mesma coisa. Quando o Estado Islâmico invadiu Cabu, eles destruíram estátuas dos povos assírios que estavam lá e que eram estátuas de 2 mil anos antes de Cristo ou mais. E eles fizeram a mesma coisa. Destruíram o museu. Destruíram aquela que é uma riqueza cultural e histórica do país. Então a comparação está certa. Vocês fizeram a mesma coisa. São senhoras, senhores, crianças. Bem parecido com eles, né? E que a imprensa insiste em chamá-los de terroristas. Não é a imprensa, é a realidade, amigo. Não chore tanto. É a realidade. Somos uma nação reconhecida no mundo todo como um povo pacífico e não terroristas. 21 dias vendo um ministro da justiça que responde por mais de 20 inquéritos. Vendo a posse de 37 ministros que respondem por mais de mil inquéritos na justiça. Opa! Fake news! Fake news! Eles compram essa ideia. Já desmentimos aqui no canal, pelo menos umas duas vezes, que eles foram lá naquele site e aí pegaram aquelas postagens lá. Tudo mentira! É tudo mentira! Meu presidente Jair Bolsonaro 21 dias vendo a traição dos seus generais que tanto você fez por eles e eles nada por você. Ô, general, por que o senhor não deu o golpe, general? General, o senhor tinha que ter dado o golpe militar no Brasil. O senhor é um traidor. Quer dizer, a gente não sabe de quem ele é traidor. O general que não deu o golpe. Se for somente do Bolsonaro, ok. Mas se ele desse o golpe, seria um traidor da pátria. E aí, escolhe quem? 21 dias para perceber que o mecanismo criado pelo Senado, pelo Parlamento, STF, STF, juízes, imprensa, artistas, banqueiros, empresários, ministério público, sindicalistas. Caramba, tem muita gente aí, hein? Só tá você, só tá os fanáticos de um lado e o Brasil inteiro do outro aí, pelo que o senhor tá falando aqui. Vivem as custas do dinheiro público. Esse sistema é indestrutível, intransponível. Impossível de acabar. Bem que você tentou com toda a sua força. E fracassou! Obrigado por ter tentado, meu capitão. Mesmo não tendo conseguido. Obrigado por ter fracassado. Obrigado por o senhor ter fracassado. Só o povo unido poderia fazê-lo. O povo unido elegeu o Lula. Demorei 21 dias para perceber que o povo desarmado não poderia fazer nada contra um dos exércitos mais bem aparelhados do mundo e que também traiu sua nação. Opa! 21 dias para perceber que o exército... Não, agora eu vi. Eu vi. Agora caiu a lágrima. Caiu a lágrima. Agora eu vi. Agora a lágrima caiu mesmo. Também fazia parte desse famigerado mecanismo. O mecanismo. 21 dias que parecem 21 anos. Putz! Caramba! 21 anos! Eita! Se você não chorou, você é o esquerdopata! Você é uma mulher esquerdopata, um homem esquerdopata. Um não binário esquerdopata, uma trans ou um trans esquerdopata, você é esquerdopata. Eu quero deixar claro aqui. Mas você pode também ter tido um entretenimento e visto um patriota fazendo patriotagem. Um bolsominion fazendo patriotagem aqui no canal. E se você achou isso interessante, e se você conseguiu achar bizarro, meio estranho, engraçado, meio amalucado, dê o like. Dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante. Eu sei que você já vai distribuir esse vídeo aí pra todo mundo, que você vai fazer questão, eu sei como é que é. Eu te conheço, eu sei como é que você é. Mas, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, hein? Esse é o momento de se inscrever. Porque duas, três vezes por mês, a gente tem vídeos de entretenimento, além das informações que a gente apura aqui no nosso jornalismo independente. E a gente pede pra você que chega no final dos vídeos, pra que nos ajude. Você pode nos ajudar de várias formas. Você pode nos ajudar por intermédio do Pix. Agora eu tô invertendo. O que antes eu falo? Eu posso inverter? Ou não? Não, eu tenho que falar do Apoia-se, pra você nos ajudar a ser um membro lá do Apoia-se. Você pode ser membro aqui do canal. E do Pix. Qualquer valor pelo Pix. É qualquer valor mesmo, tá? Aliás, sempre agradeço de coração pra todas as pessoas que nos ajudam aqui pelo Pix. São essas pessoas que fazem com que o nosso trabalho continue. A gente grave vídeos todos os dias aqui. Boa semana! Tchau, 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 tchau.